Salve, salve, Valguedes, canal Sufob Esportes, chegando para deixar um recadinho com um vídeo super especial para você neste sábado, é o garoto Vitinho, o veterano desse Vitinho, volta dela da Copa São Paulo do Futebol Júnior, hoje, sábado dia 8, a partir das 13 horas, você é o nosso convidado, segundo o contrato do Serranense e é jogo de liderança, o Vitinho vai estar vestindo as cores no time de Minas contra a equipe do Ibraxina, que venceu a Inter na estreia, então você compartilha esse vídeo aí, você de Retirolândia, todo mundo ligado na tela, você acessa aí Evelyn Esportes e acompanha esse garoto Vitinho, Retirolades, representando muito bem a nossa região, 13 horas, daqui a pouquinho gente, é, falta pouco, daqui a pouquinho, Vitinho, clica aí e acompanha aí, porque hoje tem Retirolades, dê um vitinho na tela da Copa São Paulo do Futebol Júnior, e eu, ó, obrigado pelo estúdio aqui, ligativo para você, boa sorte Vitinho!